E apagando o arrago do c... ... e o da... ...nara madre é o que me... ...não são nem o que me... ...não vão pôr a rara, só estão mortos... ...não família tá subi... ...pandre a p... ...não futeco ali, mas ninguém é porra... ...a... ...não... 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 ...não 25 mil... ...não 28 mil.... ...não 20 mil... ...i ganho não! ...� cardápula do Tony lá... ...não 16 mil... ...o que abordou a repetição? ...am com-se... Fizem-se não se dá a moite. Ah, moita eu pulo. Boste, tu ofteziu, bóia! A, cã-te ouziu, Andréa. A, olha, eu não mudei o optic. Veja, se não trece o aparato que é de grecia ao opul. Artei-se a espalutoria. Não se artei. O que é isso? 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 O que é isso?